Oi gente, tudo bem? Hoje é aniversário de Boituva, 81 anos, eu gostaria muito de desejar um ano novo para a nossa cidade, muito próspero, cheio de vitória, de organização, de paz e que nós empreendedores locais que fomos tão bem recebidos, no meu caso que eu sou nascida aqui, mas eu fui embora para estudar, voltei, fui super bem recebida por esse povo hospitaleiro daqui, de volta, que nós consigamos fazer com que Boituva ande muito bem para frente de uma maneira cheia de sucesso e organização. Parabéns, Boituva!